Música 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 Não, não há visibilidade não É isso que eu quero Música 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 Vem recuperar minha vida Música 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 Esse parada caixa Eu não consigo abrir Música essa parada aqui que eu nem lembro como é que eu fiz para derrubar ela ali mas eu derrubei aqui eu acho que não consigo subir nunca vi isso antes eu não lembro que eu quero me O que é isso? E aí 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 Eu não lembro que eu tinha que fazer aqui Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caralho, não consigo passar? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beleza. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Ah, boa. Preciso de um estimulante. Essa foi por pouco. Ai. Estimulante, atiste. Ah, cara. Caralho, quase não, velho. Quase. O Zepho criaram esse artefato como uma oferenda ao vento. Ele foi destruído de propósito por algum motivo. Vai morrer com essa planta tonta, hein? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. O que é isso? É... Estar todas as antigas... Claro... O que é? Ah, é boa. Foco. Os Jedi não são servos da agressão. Nos erguemos contra ela. A força está aqui para nos defender. Os obstáculos no caminho definem o caminho. O que se opõe ao caminho se torna o caminho. Agora. Outra vez. Fique atento à bola. Bom, continue. Mais rápido. Complete o teste. O que se opõe ao caminho se torna o caminho. Consegui. Caraca, tem uma agulhinha aqui. Parada aqui. Pera aí, irmão. Deixa eu ver que tem lá para baixo. Calma, calma. Eu estou indo muito para frente aqui. Para conseguir empurrar as coisas. Ih, caralho. Tem mais um maluco ali. Meu amigo, olha os detalhes desta casca de árvore. Esta textura característica só pode ser uma árvore roshir de Kashyyyk. É hora de falar com um velho amigo. Se o Zepho tinha um contato com o Kashyyyk, Há uma boa chance de que o chefe Tarful saiba alguma coisa sobre isso. É, só que tem um malucão lá, no fundo, cadê ele? Olha lá. Caralho, mano. Não, 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 não. Ajuda, cadê um? Bora. Só um tempo que eu ia embora. Fudei. Fudei. Estou precisando de estar full, hein, cara. Caralho, amentei tudo. Nossa, agora eu fui. Aumenta a distância que a caralho pode correr com o ataque. Caralho, recupera a vida adicional ao usar um recipicente. Bom. Mantendo o empurrão, permite que caralho empurre grupos de inimigos. Bom. Calma, recupera mais força ao derrotar inimigos. Caralho, gostei desse aqui. Quero vida. Morrer tão fácil. Ehm. Quantas coisas. Ah, sim. Caralho, eu estou atrasando. Caralho, eu estou atrasando. O que é que eu estou fazendo a piramolcinha? O que é que eu estou fazendo a piramolcinha? O que é para fazer aqui? Eu vou ter que derrotar o maluco ali A gente vai, a gente vai destruir o maluco ali O que é isso? O que é isso? A gente vai destruir o maluco ali A gente vai destruir o maluco ali O que é isso? Tá comprando que vingurou X X X X X X O que é que eu tenho que fazer aqui? Aparentemente eu tenho que empurrar ela pra lá, empurrar pra cá, será que ela vai? Não, ela não vai? Mas ela vai pra lá Eu tenho que ter uma espécie de arma Eu tenho que ter uma espécie de arma Eu tenho que ter uma espécie de arma Não, não Difícil entender essa parada aqui Ela subiu ali um bagulho Eu tenho que ter uma espécie de arma Eu tenho que ter uma espécie de arma Ué, mas eu... Eu não sei Eu não sei, mas eu tenho que ter uma espécie de arma Eu acho que eu faço essa porra Ah, agora tá fazendo sentido, irmão Agora a gente tem duas bolotas aqui na bagaça Vamos jogar na sinuca Igual as duas bolas, irmão Eu tenho que jogar surpresa Você conseguiu, eu vi lá Errei, errei Não sei se não Não sei se não Eu que enrosquei ele Não sei se não Se não, não sei se não Se não, não sei se não Ah que burrice que eu fiz Ah, mandou erro aqui Vai virar o bagulhinho ali ué É, não to ajudando nada não Vou ligar essa parada aqui É, para lá eu já fui O que eu tenho que fazer agora é fazer aquela bola supilar É isso Provavelmente É, para lá eu já fui Ah, não cai lá, tchau. Como que eu vou fazer essa bola? Vai aqui. Deixa eu tirar essa parada daqui. A mesma coisa. Vou empurrar ela ali. Será? Ali? O que que dá? Achei ela ali. Ah, passe. Não passe. Tchau. 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 Tchau, meu irmão. Tchau. 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 Não dá não Eu dei um rolê a toa Não, nem vai não Essa é uma dica ao BD1 Não quer dar não Tem uma bola lá, eu preciso soltar aquela bola lá Como é que eu solto aquela bola lá? Notar Se eu tirar essa barra aqui, a coisa que desce, aqui não tem como eu pôr bola Tinha que rampar e cair lá Vamos lá Caralho, a primeira Estou tomando um bolo Tá Se eu tirar essa daqui, a lila, então tem que ser outra bola, irmão A outra bola aqui Tem uma parada ali Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ué, eu voltei pra cá? Isso aqui que eu voltei pra cá Vamos lá 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 Entendi aqui Agora nós temos mais uma bola Eu preciso fazer o que? Deixa eu pensar aqui agora Tem que empurrar lá dentro Caraca A meteu bola A bola lá dá no rolê A bola 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 Faz o que essa porra aqui? A bola Abriu outra parada aqui O que você achou? Os Zepho foram para Cachique O Cordova falou de um tal de Tarfo Ah, um chefe Wookie Eles eram velhos amigos Será que ainda está vivo? Só tem um jeito de descobrir Temos que ir para Cachique Beleza Beleza Meu amigo Esta tumba é absolutamente fascinante Eu não posso Não Eu acho que Eu quero dar A gente abriu o caminho pro império Tem gente pra caralho Só vou tentar passar nesse cara porque tem um save lá em cima Tem alguma coisa aqui perto Para o invasor! Só vamos! Lá você vai! Lá você vai, não dá um minuto! Não dá um minuto! Lá você vai! Vamos lá! Lá você vai, não dá um minuto! Lá você vai, não dá um minuto! Eu tô com uma sensação estranha. Os Zephos se reuniam aqui. Por que será? Lá você vai, não dá um minuto! 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 Pronto Pronto Prontinho Caraca, quase um ponto de habilidade Tá bom, só passar o luar aqui Sobrei todos esses malucos Agora voltou pra trás Podia ter um atalho Ah, acho que dá pra derrubar ali Puta né mano, eu nem lembrei Muito bem Eu tava empurrando os bagulhos O que é isso? Continuem cavando Eu quero artefatos raros Mas não essas bujigangas O que é isso aqui? Caralho Caralho Malucos, eu sou bom em Calma Tacoma Teste Teste Cora Teste 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 Ah, eu vou ficar pua aqui Amatei aqueles caras Ah, tem uma porta aqui Com licença, senhor Você acha que eu poderia experimentar a sua arma? Não Claro, eu entendo 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 Ah, ok Achou alguma coisa, Bedão? Eu entendo Tá, eu não tava Isso é uma perda de tempo O que a Crane tá aprontando? Não tem como ter nada de útil por aqui Onde eu vou agora? Perdido Eu não consigo subir Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Não sei Eu 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 não sei Tá, tem um bairro que vai estar lá Não sei o que foi aquilo ali, mas eu sei Nossa vacilão 8x Aqui tem outro elevador Estou bem machucado Acabou ali Olha isso, velho Olha isso, velho E aí, velho E aí, velho Oi Tenha licença, eu só queria dizer que se tiver algo que... Ouvido atento! Foco Jedi! Vai se preparando! Isso é um Jedi? Vou dar um fim em você! Não! Morreu bem rápido Maravilha Ah cheguei sem vida Maravilha Vem! Vem para lá! Vem para lá! As vezes Ouvido Eu acho que é quatro